Aí, irmão, já tô olhando pro Mundial. E você? Aí, eu tô pensando na Liberta. Aí, eu tô pensando no John Textor mesmo. Alô, bando de pobre! É o quê? Ah, ele falou de vocês aí. Já cheguei mostrando que o colossal tá de volta. Na moral, tava com saudade desse otário na Série A, mano. Irmão, puta que pariu! Não tem jeito, esse ano gigante vai ganhar tudo. Começou, mano. Qual é a novidade, irmão? Pô, eu contratei Pedro Raul, De Luca e a mistura do Messi com Pelé. O quê? Como é que tu fez isso, cara? Tu é mais rico que eu? Pô, filha, eu só paguei 16 milhões, filha. Meu scout é pica, é tipo águia, tá ligado? Só olhando aqui assim, ó. Eu falei que eles com dinheiro iam vim forte, pô. Calma, calma, cara. Mas, ô vós, que história é essa de misturar Messi com Pelé? Eu sei que vocês iam ficar com inveja do meu zagueiro. Ué, calma aí. A mistura do Messi com Pelé zagueiro? Claro, irmão. Pô, pega a visão, ó. Messi é o Leonel. O Leonel é o Léo, né? Léo e o Pelé... Calma aí, cara. Qual é, cara? Ah, para de inveja, cara. Aí tá a mistura, pô. Léo e Pelé. Ah, qual é, mano? Pô, tu tá muito tempo longe da Serie A mesmo, irmão. Na moral, eu queria ver a cara do Tricas agora. Aí eu meti que é a mistura de Léo Messi com Pelé e o otário acreditou, cara. Que isso, meu? Pô, me pagou 16 milhões, filho. Que isso, cara. Mas aí, agora que tu tem grana, bora almoçar? Ah, não posso, pô. Tenho que pagar o Daniel Alves.